E aí galerinha, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje pessoal eu vim mostrar uma orquídea pra vocês que ela é bem generosa pessoal. Ela é bem generosa mesmo pra dar mudas pessoal. Eu não sei o que eu faço com tanta mudas. Não tem nem onde plantar mais. Ela é bem generosa. Mas antes eu vou mostrar pra vocês uma que abriu aqui que é linda também pessoal. Olha que cor maravilhosa essa. Linda né pessoal? E eu vou virar a câmera e vou mostrar a orquídea pra vocês. Que é a generosa. Ela é uma hip dendro tá pessoal? E ela não tem dó de soltar cake, soltar mudas tá pessoal? E no mesmo, nas mesmas mudas ela já dá as flores tá pessoal? Vocês vão ver que coisa linda que ela é. Ela virou aquele tolceira. E agora tem um monte de muda de novo. Se alguém morasse perto né? A gente dava né pessoal? Mas mora tudo longe né? Mas eu vou tá mostrando pra vocês agora tá? Só vou tá virando a câmera e já volto mostrando pra vocês. Olha aqui meus amores. É essa orquídea aqui tá pessoal? Olha pra vocês verem. A flor dela como que é linda. Só que ela não para pessoal de sortar cakes. Olha aqui. Sortou cake aqui embaixo. E agora aqui. Soltou cake aqui em cima de novo. O que eu vou fazer com tantas mudas pessoal? Olha que gracinha. Olha aqui. Essa que vocês viram a flor está no cake tá? E olha tem cake caindo até pro chão aqui ó. Olha. Muda pessoal. Olha. É muito bonita. Olha. Tá tão pesado que tá até caindo o vaso. E ela virou uma moita. Moita mesmo pessoal. E olha o tanto de muda. A florzinha dela vocês viram né? Que bonitinha. E isso que vocês vêem. É tudo muda pessoal. Não sei aonde eu vou por tanta muda dessa planta. Ela não para de soltar a muda ó. Ela dá a flor e já vem a muda. E já tá boa de replantar pessoal. Olha. A mãe mesmo dela é essa daqui ó. Virou essa doceira aqui pessoal. Olha. Ficou essa torcerona. E não tá nem aguentando ficar mais com os cakes. Vou ter que quebrar assim os cakes e colocar nas árvores. Porque não sei aonde plantar mais pessoal. Já tenho bastante plantado. Olha que muda bonita pessoal. Linda né? O vídeo de hoje foi esse pessoal. Para mostrar essa orquídea generosa. Se todas fossem assim hein. Era uma maravilha. Para a gente aumentar a coleção de orquídea né? Olha só a florzinha dela. Que maravilha. Linda né? É uma epidêndro tá pessoal. Eu só esqueci o nome dela. Porque é uma epidêndro. Mas ela tem um nome científico também. A mudinha aqui. Que eu tirei. Meu pé de pinha já. Tá lotado de muda já pessoal. Olha. Que eu vou encostando aqui ó. É só você encostar. Onde você quebrou. Que ela vai e agruda. Aí encostei aqui. Mas aqui em cima já tem outra muda pessoal. Eita nóis. Se todas fossem assim. Aí sim hein. Aumentar o orquidário rapidinho. Aqui soltou essa pintadinha aqui. Que é linda. Maravilhosa também ó. Aqui soltou essa miudinha. E agora eu vou mostrar pra vocês. Uma que abriu lá no fundo pessoal. Ela tá no toco. Tá pessoal. E tem duas aqui no toco. Olha pra vocês verem pessoal. Deu esse cacho maravilhoso de branco. E aqui tem esse daqui. E essa lindona aqui ó. Ela está num toco tá pessoal. Se vocês estão vendo aí. É um toco. Então é uma dica maravilhosa. Pra você que não tem vaso. Que não tem aonde cultivar. Se tiver um toco. Um pé de coqueiro. Uma árvore. Amarra pessoal. Elas amam. E elas gostam de sol. Tá pessoal. Não é aquele solão direto não. Tá. Elas amam sol. Pegando os raios de sol nela. Ela flora. Que é uma beleza. Ok meus amores. O vídeo foi esse. Tá. Mostrando pra você. Esse epidêndro. Maravilhoso né. Que solta cakes. Mudas. Adoidado. Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau.